Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flipabooks. Hoje estou aqui com a Manganete e nós vamos fazer um vídeo que vai ser a última escolha da nossa leitura conjunta favorita. Será que isto faz sentido ou não? Isto foi uma ideia originalmente feita por o Geek Freak, não é? Nós vimos, nós gostámos e decidimos trazer para os nossos canais, não só no meu, mas também no da Manganete mais tarde, portanto vamos ter dois favoritos. Quais serão? Nós temos tantos livros em comum. Não é verdade? Queres dizer olá? Oi. Ok, vamos começar porque eu espero que vamos estar aqui um bom bocado. Os nossos primeiros dois concorrentes que vão against each other. Temos o 9 de novembro da Colin Hoover contra o State of Sorrow da Melinda Salisbury. Ok, pensamentos iniciais. Para mim é o 9 de novembro. Eu gostei desse e do outro. Não gostei. Não gostaste? Eu achava que tinhas gostado. Não deste quatro estrelas? Não, acho que dei três. Gostei, tipo, não odiei, mas não morri de amores e o 9 de novembro é boé fofinho. Ok, eu gostei dos dois, não é? Mas a minha escolha natural seria State of Sorrow porque é fantasia, tem entrega política, acho que é por isso que também não gostaste. Exato, pois é que ele tinha a boé política e se estava a comer e eu estava aí. Ok. Eu vou-te dar o troféu simplesmente porque eu também gostei bastante de 9 de novembro. Achei, tipo, super daquelas leituras que pegam e tu não queres parar até terminar. Próxima batalha temos Radio Silence da Alice Oseman contra The Hunting Party da Lucifer. Não tem nada a ver. Eu acho que dei quatro estrelas aos dois. Para mim isto é muito óbvio. The Hunting Party, para mim, eu gostei, tipo, quando estávamos a ler, mas é um livro muito facilmente esquecido. Eu já, tipo, já não sinto nada por ele. E eu adorei Radio Silence. Se bem que tu achavas que tinha Aliens. Eu achava que o Radio Silence ia ser uma distopia. O Radio Silence tinha várias coisas que me irritavam, que agora também sinceramente já não lembro o que é que eram. Eu acho que as coisas que tu cortaste da universidade e não sei quê, a mim só me irritavam, era só do género. Move on. E em relação ao The Hunting Party, achas que mesmo assim está abaixo do The Hunting Party? Não, eu acho que o Radio Silence é capaz de ser melhor. Acho que é no sentido que o Radio Silence tem o potencial de fazer as pessoas sentirem alguma coisa e o Hunting Party é só, tipo, entertaining. Yes, I agree. Vamos com Radio Silence. A próxima batalha. Uau, temos dois livros da Colin Hoover, um contra o outro. Oh, meu Deus. Temos Verity contra It Ends With Us. Ah, para mim é Verity. Já sabia. Eu acho que eles para já são muito diferentes e têm intenções muito diferentes do que é que eles querem fazer. É muito difícil comparar estes livros. Eu achei o It Ends With Us. Eu dei-lhe quatro estrelas, mas eu quando penso nele em retrospectiva eu acho que é que foi tudo muito previsível. O Verity, o Verity, o Verity, não sei. Ok. Para mim, It Ends With Us, tipo, sei lá, depende do que é que estás à procura de um livro, depende do que é que te toca em certos livros. Para mim, tipo, a temática e o fim, que não conecta com toda a gente, conecta-o comigo. Por isso, foi um livro que, na altura que eu li, achei brutal. Se calhar se releço, também já não achava assim nada especial. Mas, pronto, também li o Verity há menos tempo e sim, é espetacular. Tipo, leia-se em menos de 24 horas, se eu preciso, porque é assim tão entusiasmante. Uh! I don't know! Eu acho que o Verity é também um daqueles livros que é assim, tipo, thriller, mas um leitor que não esteja habituado a ler thriller vai gostar. Mas, ao mesmo tempo, um leitor que também esteja habituado a ler thrillers também vai gostar, porque eu acho que é só assim uma coisa... Não sei, tenho boa a sensação que é aquele livro que agrada a toda a gente, se toda a gente gosta do Verity. Para mim, a dificuldade de escolher entre os dois é só o mesmo, porque eu acho que It and What It Does vai a temas mais sérios, se calhar. E o Verity é só simplesmente obscuro, cheio de obsessão e de coisas... Como é que se diz? Sim, It and What It Does é um assunto mais sério. Mas não sei! Eu tenho que ter a sensação que o It and What It Does falta olhar ali qualquer coisinha. Tinha grande potencial, mas posso estar enganada porque também já li isso há menos tempo. Eu prestava de reler. Por isso, eu vou contigo com o Verity, simplesmente porque eu quero aquelas leituras. Vamos ao Verity! Sim, acho que qualquer pessoa que comece a ler vai ficar imediatamente agarrada ao livro. Temos Such a Fun Age, da Kylie Reid, contra Aristotelian Dante Discover the Secrets of the Universe, do Benjamin Nellier Science. Para mim, o Aristotelian Dante é o vencedor destes. Mas assim, tipo, sem qualquer sombra de dúvida. Tenho que concordar nesse aspecto. Aliás, Ari and Dante, acho que é um daqueles livros da minha vida. Tenho que ler este livro porque foi... É pá, é um livro lindíssimo. Tão bom! Saudades! Próxima batalha. Aqui um pairing bastante interessante. Temos o Skyward, do Brandon Sanderson, contra... Again, but better, do Christine Richer. Nada a ver! Eu dei 5 estrelas aos dois. Eu nem sei. Eu acho que dei 4 estrelas aos dois. Não. Não sei. Só que Skyward não é surpresa para ninguém que não é o meu livro favorito de Sanderson de todo. Por isso nem esqueci. Eu também não sei porque ambos os livros me surpreenderam. Porque o Skyward, eu não estava à espera de gostar tanto. Porque é ficção científica e um bocado fantasia e cenas. E achei super cativante e interessante e só me apreciera continuar a ler. Mas o Again but Better também me surpreendeu porque eu achei que ia ser só um Young Adult de Normals época. Só que não foi. Tinha mais depth. Eu também gostei bastante do Again but Better, apesar de tanta gente não gostar. Se fosses recomendar um desses dois a alguém, fala que recomendavas. Eu tenho qualquer coisa com estes livros do Sanderson que me irrita. Se eu pudesse recomendar Sanderson, eu possivelmente não ia recomendar Skyward. E aliás, Skyward até foi bom, mas o segundo para mim foi mau. E isso irrita-me porque ele é o meu autor favorito. Não consigo decidir. Se fosses a ler um deles, qual é que relias? Eu relia o Again but Better. Eu também. Até por... Então, ganha eles. Thank you. A próxima batalha vai ser uma batalha interessante. Temos... Da Rainbow Rowell contra Assassin's Apprentice, da Robin Hobb. Eu não gostei de nenhum. Eu disse que ia ser interessante. Veja, qual é que gostaste menos? O que gostei menos foi o Assassin's Apprentice. Eu li Assassin's Apprentice há, sei lá, 10 anos atrás. E li o Fun Girl, na altura dei tipo 4 estrelas. Mas tenho perfeita noção que foi daqueles livros que foi impressionável na altura que eu lia muito pouco. E se eu lesse agora, se calhar, nem sei. Mas para mim, o vencedor deste round seria, sem dúvida, de Assassin's Apprentice. Opa, o Assassin's Apprentice eu achei confuso e chato e desinteressante. Mas também lês-te em menos de 24 horas, não é? Sim. Acho que não é um livro para ler assim tão rápido. Mas o Fun Girl, aquilo só me irritava. Que é lá, Katha, como é que ela se chamava? Com as suas... A cat, sim. Só queria ficar no dormitório a escrever... A escrever fun girl... Funfic, ou como é que se chama? Sim. Isso só me irritava, porque era do género. Eu sou toda, 100% equipa. Ficar no dormitório. Mas não era a escrever funfic. Ai, mas não somos iguais, não é? Tu não gostaste dos dois, por isso não te interessa muito qual é que segue para a frente. Ok, bota lá o Assassin's Apprentice. Só porque eu acho que de certa forma ele estava escrito de uma formação um bocado poética. Ai, tão lindo. Próxima batalha, temos Be Prepared, da Vera Brosgel, versus o famoso, o Influencer, Twilight, da Stephen Pyre. Assim, eu acho que Twilight vai sempre ter um ser de peso na comunidade só por ter sido aquele livro e série que influenciou gerações e gerações a ler. Toda a gente, tipo, veio para a leitura por causa de Twilight. Eu acho que esse tipo é um feito gigante e só por isso o livro merece mérito, mesmo que não seja bom. Twilight foram os primeiros livros grandes que eu li. Ler e ficar obcecada com. Be Prepared. É muito fofo e triste ao mesmo tempo. A arte é fantástica. Isto não é uma luta nada justa. Be Prepared é heartbreaking. Logo na segunda página eu já estava, mas o que é que é isto? Eu sinto que li esse livro sem estar emocionalmente preparada para o ler. Não tinha noção que ia ser assim tão strong feelings. Mas agora fiz, gostei imenso. A cena é que eu este ano relio Twilight e continuei a achar super nostálgico e fixe e fofo e adorei. Pois eu sei. Por mim, eu acho que Twilight ganha esta batalha. Embora não seja justo, porque o Be Prepared também merecia ganhar uma batalha. Sim, eu também acho que não é justo, mas acho que tendo em conta o peso da série, por enquanto vai passar. Por enquanto. Próximo! A próxima batalha. Temos A Quiet Kind of Thunder, de Sarah Barnard, contra The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. Ok. Para mim, esta vitória é muito óbvia. Vitória não, esta batalha é muito óbvia. Eu acho que ganha o As 7 Mortes da Evelina do Castelo Duro, porque... Embora eu não tenha gostado do livro e tenha achado chato e confuso, consigo reconhecer que estava bem escrito e que estava escrito de uma forma original. Os livros não costumam ser assim. Uma espécie de um jogo em que tu estás a tentar acompanhar e todas aquelas dimensões temporais e não sei o quê. Acho que é preciso um cérebro bastante grande para conseguir acompanhar e escrever aquele livro. Ok, fizeste uma pessoa muito feliz neste precisamente. Próxima batalha temos The Feather Thief, de alguém que eu não lembro o nome. E temos The Turn of the Key, da Ruth Ware. Ai, não sei. Não sei, estou na dúvida. Vi logo que não ias ter a certeza. Pronto, vamos obviamente por The Turn of the Key. Acho que tem a forte possibilidade de ganhar esta Ultimate Battle. Já foi lead por tanta gente à tua pala. Ainda estou à espera das menções honrosas no próximo vídeo. Próxima batalha temos... Uau, esta batalha é interessante porque são dois contemporâneas. Temos The Fault in Your Stars, de John Green, contra Birthday, da Meredith Russo. Isso é de facto interessante. Para mim isto é óbvio. Para mim ganhou The Fault. Para mim ganhou Birthday. Eu acho que sou das unicas pessoas que não gostou The Fault in Our Stars. Eu não gosto da escrita de John Green. Não gostei desse. Já tentei outro que também não gostei. Acho que John Green não é para mim. Birthday adorei. Mas é interessante porque eu também não gosto de John Green. Já tentei ler uns quatro livros dele ou assim. E o The Fault foi o único que eu gostei. Na altura, não sei se fosse ler agora se gostava, mas na altura em que eu li, adorei. Chorei. Umas lágrimas que encheram um bocadinho o rotejo. E o Birthday? Eu gostei da cena de se passar no aniversário deles ao longo dos anos. E obviamente trata temas importantes. Mas ao mesmo tempo também me fez sentir um bocado insensível porque eu estava a ler e estava tipo... O que eu gosto mais em relação ao Birthday é mesmo tipo... Os pequenos pormenores das relações dentro das pessoas principais e com as famílias. Acho que as dinâmicas tão bem exploradas e tipo... São tão vívidas ali na página. Eu gostei bastante, 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 mesmo... Buáararé! E não gostei nada da Fault in Our Stars. Vá, pode ganhar o Birthday. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Oh meu Deus, a próxima batalha. Temos Lock Every Door do Riley Sager contra os Jogos da Fome. Para mim não é uma batalha. Ganha os dois. Para mim ganha sem dúvida os Jogos da Fome. Foi aqueles livros e aquela trilogia que também me marcou tanto como Twilight. Se calhar ainda mais. Eu acho que vou ter de concordar. Porque embora eu goste imenso do Lock Every Door em termos de thrillers e todos os thrillers que eu já li continuar a estar no meu top. Mas os Jogos da Fome, seguir aquela série lentamente ao longo dos anos e ver os filmes e não sei o quê tem uma grande conotação emocional. Concordo. Aliás eu adorava relar esta trilogia. Ainda não o fiz mas adorava mesmo. Próxima batalha. É uma batalha interessante. Temos Followers contra o livro infantil da Greta. Greta and the Giants. Eu acho que ganha a Greta. Eu também acho que sim. Se bem que eu gostei da Followers porque eu gosto dessas coisas dos universos de alternativos futurísticos e da tecnologia não sei o quê. Mas o de Greta... De Greta? De Greta. De Greta. O de Greta. A forma como esse livro está escrito, com as ilustrações, está a explicar de uma forma bastante simples às crianças. Aquela coisa do stand up for what you believe in. E que tipo se tu não te fizeres ouvir nunca ninguém te vai ouvir. É verdade. Sim, o livro é muito fofinho mas também esta batalha em si, Followers pra mim foi tipo flop. As primeiras batalhas estão concretizadas. Vamos aos quartos de final. Football Language. Estás pronta para isto começar a apertar? Não! Ok, vamos começar. A primeira temos Colin Hoover, 9 de novembro contra Radio Silence da Alice Ossman. Para mim é o 9 de novembro. Nós vamos começar a divulgir tanto. Estou a perceber que isto vai ser o Nightmare. Para mim é Radio Silence. Mas eu já li o 9 de novembro há tanto tempo, tanto tempo que eu sinceramente só me lembro dos feelings que tinha em relação ao livro. Já não lembro sequer o que é que eu estou a encontrar. No livro da história dos pormenores. Já me lembro de ser ao longo dos vários anos. Mas lá está, eu gosto dessa cena quando os livros se passam num único dia. E isso foi também o que eu gostei do birthday. Passa-se num único dia ao longo de vários anos. E tu consegues a partir desse dia ver tipo a evolução mental das personagens e o que está a acontecer. Não sei, eu achei o 9 de novembro mais gripping, mais page turner. Nós temos tipo coisas muito específicas que nós gostamos em livros as duas e que não fazem pairing. Tipo as coisas que eu gosto e as coisas que tu gostas não juntam. Mas por isso é que este vídeo concept é interessante. Por isso, para mim, Radio Silence tem tipo temas subtilmente tratados ao longo do caminho que eu achei super bem feito. Só foi um livro que me fez sentir tantas coisas. Mas também não é justo comprar livros quando eu não me lembro do 9 de novembro. Mas para mim, Radio Silence passava à frente. Ah pá, o Radio Silence... É que o Radio Silence teve coisas que me irritou e eu estava a ler e irritava-me. Tipo a forma como as coisas estavam descritas. Como eu disse há bocado, eu não me lembro exatamente o que é que me estava a irritar. Só me lembro de estar a ler e estar constantemente a ser irritada pelo livro. Que dor. Ok, eu vou deixar o 9 de novembro passar. Se bem que eu não acho isto justo, eu nem sequer me lembro do livro. Próximo. Temos Verity de Colin Hoover. Tanta Colin Hoover nesta tabela. Versus Aristotelian Dante Discover the Secrets of the Universe. Oh meu deus. Eu não quero brincar mais aí. Oh come on, isto é óbvio. Aristotelian Dante é tipo um livro de uma vida. É um livro fantástico. Acho que não se pode comparar a um thriller. Sim, é verdade. É verdade, tens razão. É o Aristotelian Dante. Tudo o que é contemporâneo vai passar a andar à frente. É onde conseguimos meet middle ground. Próximo. Temos Again But Better contra Assassin's Apprentice. Desculpa lá a minha cara, mas agora vai ter de ser o Again But Better. Ou seja, Magnet versus Filippa Books. Claramente. Vai, tu vai. Ok. Eu vou aceitar o Again But Better simplesmente também porque eu já li Assassin's Apprentice há imenso tempo. E acho que mesmo se relesse não ia ser um livro que me pegava logo à primeira. Eu acho que são daqueles livros que à medida que lês a série é que vais ficando apegada à história e não só com o primeiro livro. Por isso, yes, Again But Better. Adorei. Estás feliz? Para mim essa batalha é literalmente cinco estrelas contra uma estrela. E já está a começar a doer a alma. Oh meu Deus, o que é que vem aí? A próxima batalha temos Twilight contra The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Isto é mais dor para ti porque eu sei claramente onde é que estas escolhas iam. Acho que se estivesse a escolher o meu livro favorito isto era mais fácil do que o nosso livro favorito. Mas eu acho que nesse vou escolher The Seven Deaths. Porque lá está, o Twilight para mim tem aquela... Tem o peso emocional das coisas e de me ter trazido para o mundo da leitura e a mim e a muita gente. Aquela nostalgia toda em volta de toda a série. E eu vou sempre gostar do Twilight, já provei isso lendo o livro dez anos depois e continuando a gostar. Mas, se tu olhares objetivamente para os livros, o Twilight tem muitas falhas naquela coisa de defender uma relação kind of abusiva e essas coisas. E o The Seven Deaths, embora eu não tenha gostado, continua lá está a ser uma coisa que está bem escrita. Portanto, eu acho que feliz vai ter de ganhar. Estou é feliz, tu não me estás a ver, mas eu estou a fazer uma dança celebratória. Ai, agora estou a ver. Segue o Seven Deaths, eu acho que esse é um dos meus livros favoritos da vida também. Não agrada a todos, mas, oh well. Next. Definitivamente não agrada a todos. O próximo... Não posso crer, já é a segunda vez que eu ponho para a frente um livro a quem eu dei uma estrela. É isso que eu estou a achar uma piada, porque tu deste uma estrela neste livro, mas estás tipo, a ser muito adulta sobre o mesmo. Estou a tentar ser objetiva e analisar os livros pelo que eles são e não pelo que me fazem sentir. Próxima batalha temos The Turn of the Key contra Birthday. Pronto. Para mim é o Turn of the Key. Também. Acho que os livros não são muito comparáveis, mas para mim The Turn of the Key foi um livro que marcou imenso. Acho que foi tipo, dos meus primeiros thrillers que eu realmente gostei imenso. E fez-me perceber que eu adoro coisas como haunted houses, creepy houses. Toda essa vibe em livros de thriller ou horror são a minha praia, por isso. E foi este livro que me fez perceber isso. Para mim, Turn of the Key, como tu dizes, é um livro da vida. Compreendo. Próxima batalha temos The Hunger Games vs Greta and the Giants. Pobre Greta. The Hunger Games it is. Estamos na semifinal. Uh! Uh! Agora é 3x3. Temos 3 livros contra 3 livros. Isto são as coisas super interessantes. Então de um lado temos claramente a Batalha dos Contemporâneos. Temos 9 de Novembro contra Aristotelian Dante contra Again But Better. Como é que chegamos aqui? Para mim é óbvio. Eu acho que Aristotelian Dante. Yes! I agree. Também estou a ficar com vontade de reler. Sim! Também eu. Do outro lado da batalha temos The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle contra The Turn of the Key. Contra The Hunger Games! Uau! Isto está a me a doer. Fisicamente. Eu tenho de ter a tua suar. Tenho de ter as minhas mãos mais quentes. Acho que é aqui que vamos perder The Seven Deaths pelo caminho. Foste muito generosa até agora mas não acho que ele vai passar à final. Não. Mas temos um grande problema. Mas temos um grande problema. Temos The Turn of the Key contra The Hunger Games. Qual é a tua opinião? Eu acho que estou a aprender mais para o Turn of the Key. Eu estou a aprender mais para The Hunger Games. Aliás, dos três, acho que The Turn of the Key era o primeiro que eu tirava desta mistura. Ok, vamos ter objetivos. Ok, bora! Então, o Turn of the Key é um thriller que está escrito de maneira original porque é tudo cartas. Não há uma única coisa que não seja uma carta. Até o grande final continua a ser uma carta. Eu achei super original e de facto esqueces que estás a ler cartas. Depois também tem o suspense todo que vai acontecendo durante o livro que te faz querer continuar a ler e descobrir o que é que está acontecendo naquela casa esquisita. E depois para mim também tem o fator da tecnologia. Ter, digo, uma smart house que eu adoro ler coisas sobre isso. O Hunger Games também é super original. Também foi bem interessante. Mas no Hunger Games eu não gostei muito do último livro. Eu adorei os dois primeiros. O terceiro, levei meses a ler porque não me estava a conseguir cativar. Sim, mas aí ainda são dois livros que são muito bons e The Turn of the Key é só um livro. Eu acho que é muito difícil de comparar, mas para mim The Hunger Games sem que levar o troféu é muito sentido também por... Já estamos a comparar a trilogia a um só livro, o que não é muito justo. Mas no The Hunger Games nós estávamos tipo arrastados com estas personagens tantos anos depois de eu ter lido estes livros. São livros que ainda estão comigo e estas personagens têm um carinho enorme por elas. Todo The Hunger Games como geral acho que é mais memorável e mais devincar uma pessoa do que The Turn of the Key. Do The Turn of the Key eu recomendava a toda a gente que quisesse ler um thriller muito, muito, muito bom. Do The Hunger Games eu recomendo a toda e mais alguma pessoa. Eu acho que o The Turn of the Key fez-me sentir mais coisas do que o Hunger Games. O Hunger Games não me fez sentir nada. Lá está a sensibilidade portão. Mas quando é que tu leste isso? Tipo em 2011 ou o quê? Parece que por sermos as duas o thriller isto. Não sei, tipo foi super interessante e eu adorei, adorei ver os filmes ainda há pouco tempo, sei lá, há 2 ou 3 anos revi os filmes todos e não sei o quê. No geral foi entertaining mas não me fez sentir nada. O Turn of the Key fez-me sentir medo. Mas também porque estavas a ver o audiobook. Sim. É vá, não sei. Não acho que é uma batalha nada justa. Como é que eu vou sair deste em passo? Não vou sair daqui. Pronto, cancela o vídeo. I mean, quem sabe se eu agora ou se calhar fosse mesmo reler The Hunger Games se calhar já nem gostava tanto porque se calhar a escrita não é tão bom quanto eu me lembro. Por exemplo, da Turn of the Key a escrita é efetivamente tipo boa. Gosto do formato, gosto da casa e das coisas que não são explicadas e vão acontecendo. Gosto que nos faz duvidar a todo momento o que é que pode ser ou o que é que pode não ser e que nunca sabes se é super natural, se é tipo uma falha eletrónica. Mantém tipo at the edge of your seat. Mas ainda assim não acho que seja comparado ao Hunger Games. Para além da ideia super original, tipo é sobrevivência do mais forte. Ok, vamos sair daqui hoje? Eu estou a ficar com suores frios. Estou aí com calores. É que eu concordo com o que tu estás a dizer. O Hunger Games é bem fucked up. Mas o Turn of the Key é o Turn of the Key. Ah, socorro. Na mão cheia daqui. Ok, eu vou deixar tu levar-te o troféu. Simplesmente porque quando nós pensámos em fazer este vídeo eu sempre pensei que o Turn of the Key ia ser um dos vencedores. Esqueci-me completamente do resto dos livros que nós tínhamos lido em comum. E isto vai me dar muita dor. Mas eu vou deixar passar à final. Obrigada, obrigada. Sabe porquê? Não só marcou as duas como também é um livro que eu interligo com a nossa amizade. Por isso acho que ele merece alugar. Ok, isso traz-nos finalmente à grande final desta primeira parte dos nossos livros lidos em comum e qual é que é o melhor dos nossos livros entre blá blá blá. Estás pronta? Não. Faz que ler entre o Aristotel andante e a internet daqui. Não estou pronta, não. Nada a ver. Nada a ver. A dor no coração. Eu acho que, pessoalmente, Aristotel andante tem que ganhar. Pensamentos? Hello? Estás a pensar? Estou a pensar. Estou a pensar. Mais uma vez, aqui podes olhar objectivamente. Aria andante oferece-te uma coletânea de assuntos, feelings, a variedade de personagens. que The Turn of the Key, acho que Aria andante, também é um livro que eu recomendava a toda a gente, enquanto The Turn of the Key só recomendariam nicho de pessoas. Mas eu estava a pensar precisamente isso, que o Aristotel andante tem mais layers do que o Turn of the Key. O Turn of the Key é um thriller muito bom e um mistério muito bom. escrito de uma forma interessante, não sei o quê. Mas, o Aristotel andante tem o facto de ser a auto-descoberta deles os dois enquanto homossexuais, e o apoio da família, e o apoio dos amigos, e o crescer um com o outro, mas crescer consigo próprios. E ser também, eles eram mexicanos ou lá o que eram nos Estados Unidos, não é? Portanto, toca muitos mais assuntos do que o Turn of the Key. O Turn of the Key é muito interessante e muito misterioso. Mas, objetivamente, o Aristotel andante é capaz de ser melhor. Oh amiga, estou-te a sentir a ficar muito triste. Não, estou só, estou, eu estou, tenho as minhas emoções desligadas. Ok, então acho que temos o nosso vencedor. Acho que sim, acho que é o Aristotel andante. Ok, pronto. Temos então o primeiro dos livros, dos melhores livros que nós lemos em comum. Aristotel andante Discover the Secrets of the Universe, de Benjamin Allure Sands. Se ainda não leram, têm que ler. Nós vamos passar por este sofrimento outra vez, no canal da Manganete, e tentar perceber um segundo dos nossos favoritos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Obrigada por estares aqui, Manganete. Obrigada a todos vocês por assistirem. E até ao próximo vídeo. Tchau. Oh meu Deus, estou a morrer. Sempre estou a ser entrevistada. Quando quiseres eu estou pronta. Foste a algum lado ou estás a esperar que eu comece? Estou a esperar que tu comeces. Olá. Estás a gravar? Está. Estás a ouvir? Agora não. Repete. Não, não estás a ouvir? Agora estou. Sim. Agora não. Como assim? Agora sim. Foste você não tem personagens. iąhado. Tiv prays. Você tem que ver se, não tem deus, não tem deus ser claro.